Eu toquei música dos meus outros empregos, tem que tocar uma daquela outra banda. Olha só, muita calma nessa hora, hein? Calma, gente, calma, calma. Calma, calma. Posso falar, posso falar. Eu queria tocar uma música, que é um shot, que foi escrita como um shot, depois ela virou outra coisa, tá? Vocês talvez conheçam. Quis nunca te perder, tanto que demais, vi em tudo o céu, fiz de tudo o caos, dei-te pra curar, doces deletérios. E quis ter os pés no chão, tanto eu abri mão, que hoje eu entendi, sonho não se dá. É botão de flor, sabor de ferro, é de cortar. Eu sei, é um doce de amar. O amargo é querer-te pra mim, do que eu preciso é lembrar, me ver, antes de te ter e de ser tão muito bem. Quis nunca te ganhar, tanto que forjei asas nos teus pés, ondas pra levar. Deixa eu desvendar, todos os mistérios. Sei tanto de amar, que você me quis, em todo lugar, vinha em cada olhar, quanta intenção. Eu vivia preso, eu sei, é um doce te amar. O amargo é querer-te pra mim, do que eu preciso é lembrar, me ver, antes de te ter e de ser teu. O que eu queria, o que eu fazia, o que mais? Que alguma coisa a gente tem que amar, mas o que eu não sei mais. Os dias que eu me vejo só, são dias que eu me encontro mais. E mesmo assim eu sei tão bem, existe alguém pra me libertar. Oh, 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 oh. Lá, lá, lá... Uh... Ah... Ah... Aplausos Obrigado, gente! Boa noite mesmo. Ó, a saída é por lá, tá? Aquele lado de lá. Tá bom? Entendeu? Por ali. Obrigado, gente. Vocês lá do alto do mato. Olha aí, obrigado. Até o próximo. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.